Um ano de muito trabalho, é um ano em que nós vivenciamos aqui, não só no nosso Estado, mas no nosso país como um todo, um período de crise econômica, de crise política, com diversos fatos que, direto ou indiretamente, afetam a política de um modo em geral, como a cassação da nossa presidente, como diversos outros fatos que é de público e notório conhecimento. Mas, acima de tudo, creio que um ano proveitoso, onde nós precisamos tirar lições das coisas negativas que ali ocorreram e buscarmos aproveitar o que for positivo para que, no ano de 2017, possamos pôr em prática, conseguindo dar andamento naqueles projetos em que nós iniciamos e que não puderam ser concluídos, buscarmos novos projetos, novas iniciativas que, de fato, contribuam para, efetivamente, a melhoria do funcionamento da nossa casa e da vida do povo do nosso Estado. Muito trabalho, muita dedicação e, acima de tudo, o compromisso de buscar concentrar forças em coisas que possam, efetivamente, contribuir para a melhoria da vida do povo.